Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo não é de resenha, mas é de primeiras impressões, de novo, porque eu disse que eu comprei bastantes produtos e eu deixei pra testar os meus produtos junto com vocês. E esse é um dos produtos que eu vou testar com vocês, que é essa máscara de cílios da L'Oreal. Essa máscara de cílios é como se fosse uma imitação daquela da Too Faced, é Better Than Sex, melhor que sexo. A diferença é a diferença do preço, óbvio que os produtos da Too Faced normalmente são mais caros. E na embalagem também. Como vocês podem ver, eu não abri ainda. Então essa daqui é a embalagem dela, tem essa versão que é a normal e tem a versão à prova d'água. Eu vou abrir aqui pra gente ver a embalagem de perto. Então ela é bem levinha, a embalagem dela é assim. A diferença dela pra embalagem da Too Faced, que é esse dourado aqui não tem e na outra, na da Too Faced, tem... A escrita é em alto relevo e não tem essa parte dourada. Eu vi bastante, 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 bastante resenhas, reviews das gringas testando essa daqui e a da Too Faced. E praticamente, gente, é a mesma coisa. Não sei na durabilidade, se vai transferir ou não, mas basicamente é a mesma máscara. A gente vai testar aqui agora. Eu passei uma base lero-lero aqui no meu rosto e um pó, só pra não ficar tão feio. Vamos ver como que é o aplicador dela. Vamos descobrir juntos. Sua senhora! Ó, o aplicador dela é assim. E vamos testar, né? Puxar um zoom aqui. Então eu vou fazer assim. Eu vou aplicar aqui no meu lado direito primeiro. Vocês sabem que o meu cílios, ele é bem pequeno. Vocês já notaram isso? Meu cílios é bem pequeno. Não dei muito volume. Então, se essa máscara deixar meus cílios mais volumosos, mais alongados, já é ótimo. Pra quem já tem os cílios alongados e cheios, melhor ainda. Parece que a minha máscara tá seca. Tem os cílios que tá assim pra baixo. Eu tô com a impressão que a minha base tá seca. Minha máscara tá seca. Ela é bem grossinha. Depois eu vou pegar a da minha irmã, que eu comprei uma pra minha irmã, pra minhas duas irmãs. E vou testar. Mas essa daqui parece que é meio seca. Já apliquei. Eu gostei bastante porque os cílios não ficou, tipo, muito juntinho, sabe? Parecendo uma pata de aranha. Então eu vou aplicar a segunda camada aqui no meu olho direito. Fica bom. Não fica aquela coisa, assim, gigantesca, nem aquela coisa de meu Deus do céu. Mas eu gostei. Tipo, é ok. Eu passaria apenas uma vez. Porque na segunda camada, apesar desses cílios aqui tá meio cagado, eu não gostei muito não. E eu tô com a sensação de que essa máscara tá seca demais. Ó, ficou assim. Ficou bem bom os cílios, ó. Deu uma alongada nos cílios. Mas, mesmo assim, eu não achei nada demais. Eu estava muito, é... Achando que ela ia ser, tipo, pá! Melhor máscara da vida. Tanto que eu vi os outros falar. Vou passar aqui também nos cílios inferiores. Eu não sei porquê, mas... Pode ser a minha embalagem, mas essa daqui tá seca. Então, é... Quanto eu paguei nessa máscara? Eu paguei 7,99 dólares. E... Tem algumas farmácias que ela tava mais cara. Tipo, 10,99. 2,99. E eu acho que o mais marato que eu vi foi 7,99. Eu, sinceramente, eu esperava mais dessa máscara. Eu achei que ela fosse, assim, a melhor máscara. De tanto que eu ouvi as pessoas falarem. As resenhas que eu vi, todo mundo fala. Meu Deus, que máscara maravilhosa. Como se fosse a melhor máscara do mundo. Eu gostei bastante, tá? Não vou negar que ela é muito boa. Mas, tipo, nada demais. Eu acho que a minha embalagem veio seca. Porque eu achei essa máscara muito seca. Pode ser que seja a minha embalagem. Mas eu achei ela bem sequinha. Então, eu acho que é isso. Eu gostei da máscara. Não sei se é por causa da minha embalagem. Mas, pra mim, não foi nada demais. Eu vou testar da minha irmã depois. Pra ver e contar pra vocês. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo!